E de acordo com a consultoria AG Rural, a colheita da soja no Brasil avançou 0,7 pontos percentuais até a última quinta-feira, 18 de janeiro. Os números apontam agora para uma colheita total de soja no Brasil, abaixo de 1% em 0,8% do total diária a ser colhido. Um número que fica abaixo daquilo que acontecia há um ano, quando a colheita já estava em 2,2%. Um dos principais fatores que marcam esse atraso é por conta da necessidade que se teve de esperar um pouco mais para iniciar o plantio da soja na maior parte das áreas no país, mesmo no Mato Grosso, que normalmente planta um pouco antes e consegue também colher antes. Vamos aos números então. Colheita nacional da soja, você vê que os números são baixos mesmo. 2018 a 0,8% da área já colhida. 2017, nessa mesma época, até o dia 18 de janeiro, estava em 2,2%. A média dos últimos cinco anos é de 1,2%, portanto, vem com atraso em frente ao que acontecia no último ano, um atraso de 1,4 pontos percentuais para 2018 e 2017. Na média também, 2018 vem atrasado com 0,4 pontos percentuais em relação àquilo que acontecia no último ano. Seguramente, a maior parte da soja que está sendo colhida no Brasil é um pouco mais de 6 milhões de toneladas. É isso que representa esse 0,8%, pouco mais de 6 milhões de toneladas. Seguramente, a maior parte vem do estado do Mato Grosso. Mato Grosso, considerando ele sozinho, também tem atraso frente ao ano passado e também à média dos últimos cinco anos. Vamos ver os números da AG Rural para o Mato Grosso, chega a 2,8% a colheita em 2018. Em 2017, observe, era bem mais adiantada, chegava a 7,5% até o dia 18 de janeiro, enquanto que a média dos últimos cinco anos é de 3,9%. O atraso na colheita reflete o atraso no plantio, como eu disse, em razão da estiagem entre setembro e outubro. Em Mato Grosso do Sul e Goiás, onde havia colheita nesse mesmo período do ano passado, os trabalhos ainda não iniciaram. Então, isso aqui é um dado interessante, os trabalhos nos outros estados do Centro-Oeste, principalmente Mato Grosso do Sul, não tiveram início ainda por conta dessa falta de condição que se tem climática, que se teve climática entre outubro e novembro, com isso o atraso do plantio, também atraso sobre a colheita. Eu sigo falando de colheita porque nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para os estados, onde já tem essa condição, ou que estão muito próximos a dar o pontapé inicial para a colheita da soja. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Ao longo da última semana, começou oficialmente a colheita da soja no estado do Mato Grosso. Alguns produtores já estão em andamento com as atividades de colheita, mas ainda uma pequena parte de áreas já foram colhidas, em torno de 2% até 3%. No decorrer dos próximos períodos, teremos chuva ainda na região Centro-Oeste, só que as instabilidades agora, ao longo desta semana, ainda devem diminuir de intensidade. Tanto que agora, ao longo dos últimos dias, a chuva já começou a ficar mal distribuída. Na maior parte do estado do Mato Grosso, as pancadas se tornaram cada vez mais isoladas. Isso acarretou na diminuição da umidade do solo, tanto que aqui no estado do Mato Grosso, a umidade do solo agora já diminuiu, ficando em torno de 70% até 80%. No decorrer dos próximos cinco dias, ainda ao longo desta semana, teremos pancadas de chuva não muito fortes no estado do Mato Grosso. A chuva começa a ganhar um pouco mais de intensidade durante esta semana, mais para o finzinho da semana. E aí a chuva ganha um pouco mais de intensidade, tem previsão de acumulados mais expressivos aqui no norte do Mato Grosso, do centro ao leste, acumulados em torno de 30 milímetros. Mas algumas áreas aqui do sul, as pancadas ainda devem seguir de maneira mais isoladas. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora ganham cada vez mais intensidade. Entre o período do dia 28 de janeiro até o dia 1º de fevereiro, um novo corredor de umidade vai passar a atuar, trazer instabilidades mais fortes para a região e vai ter previsão até de temporais no estado do Mato Grosso. Dessa vez, tem previsão de pancadas fortes aqui entre Mato Grosso, o estado de Goiás também e até no norte do estado do Mato Grosso do Sul. Só que a chuva mais forte e o risco para temporais fica restrita entre Mato Grosso e Goiás, onde os acumulados ficam elevados em torno de 70 até 100 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 6 de fevereiro, ainda teremos chuva forte no estado do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul e até o sul do estado de Goiás. E não se descarta a ocorrência de temporais. Então, no decorrer das próximas semanas, como as instabilidades voltando a ganhar intensidade na região do Centro-Oeste pode atrapalhar novamente o andamento das atividades de colheita das lavouras de soja da região. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Juliana Rezende com a situação daquilo que vai acontecendo nesse momento para quem está trabalhando no campo, especialmente na colheita da soja. Eu falava há pouco a respeito de como que vem a situação de colheita no Brasil. São 0,8% da área colhida, maior parte no estado do Mato Grosso. E aí a nossa equipe preparou um gráfico rapidamente para mostrar o que já foi colhido em termos de volume. Veja só comigo então, essa colheita no volume aqui no país. Brasil colheu até o momento, até o dia 18 de janeiro, colheu 6,5 milhões de toneladas, enquanto que o Mato Grosso, desses 6,5 milhões de toneladas, colheu 5,6 milhões de toneladas de soja.